oi Gustavo, tudo bem? Boa noite, Felipe Dauk da Rádio Banda B e o turno começando como começou outro, como terminou também, né? Com mais vitória, né? A décima primeira vitória, Curitiba chegando a trinta e nove pontos, abrindo muita vantagem do quinto colocado e hoje um jogo muito consciente, né? Um jogo em que o Havaí pressionou muito mais apenas na hora do gol e no finalzinho, né? Queria que você analisasse a partida de hoje. Bom, boa noite. É um jogo como se esperava, estudiado, com cautela pelos dois times, por supuesto, respeitando cada um a posição do outro. E foi um jogo realmente muito bom desde todo ponto de vista. Por momentos, nós nos manejamos, por momentos, eles nos manejaram e lhe damos realmente muita importância a cada jogo e mais ainda a esta classe de jogos de visitantes. Boa noite, Morínigo. A pergunta enviada via aplicativo Curitiba Oficial pelo Ronaldo é a seguinte. O que muda na orientação aos atletas, sabendo que a partida tem VAR? E eu complemento a pergunta do torcedor, perguntando qual a sua opinião em relação à implementação dessa ferramenta no segundo turno do Brasileiro. Obrigada. Eu acho que nosso time durante todo o torneio não tivemos muitos lances em contra e sim tivemos muitos lances a favor que se desde o primeiro turno havia VAR, eu acho que não favoreceria, mas eu acho que é uma ferramenta muito boa, muito justa, por sobre todas as coisas. Hace que os resultados sejam mais justos. E nada mais que parabenizar a CBF por a implementação do VAR. Eu acho que, repito, faz justo o marcador sempre. E não somente essa parte, parabenizar também aos árbitros do primeiro nível que hoje dirigiram este jogo. Não se deixaram pressionar em nenhum momento por, nem por Avaí, nem por nós. Verá que também por momentos nos deixamos levar por as emoções. O futebol é também emoção e eles sabiam entender. Todos realmente estiveram bastante bem. E nada, parabenizar a CBF, aos árbitros também, porque hoje realmente foi um partido duro, difícil e eles sabiam manejar de melhor maneira. Gustavo, mais uma vez, Felipe, da Rádio Banda B, o Curitiba criou uma identidade muito grande, né? Todo mundo sabe o time do Curitiba hoje e você conseguiu repetir o time. E eu queria que você falasse a importância de ter repetição de equipe em momentos cruciais como esse, né? E agora tendo uma semana para trabalhar, o quanto você pode trabalhar com essa escalação inicial sem perder ninguém nesse momento? Felipe, eu acho que é totalmente o contrário. A importância de ter mais jogadores no ritmo é o que queremos forjar. sabemos que temos um time que se está repitindo muito, que se gana em seu lugar. Eu sou muito de respeitar o momento de cada um. E necessitamos seguir trabalhando com nossos jogadores que não estão jogando, porque isso vai ser competência, nos vai dar mais opções para para escolher. À medida que vai o torneio que vamos precisar de cada um deles, esperemos que sigam compreendendo, entendendo e que se gane cada um seu lugar. não é fácil, eu sei que não é fácil estar no banco, não entrar de repente, mas reconhecemos o esforço que fazem e reconhecemos que também o grupo se faz forte com a opção de eles de seguir trabalhando até o final, buscando seu lugar e criando o ambiente necessário para cada jogo. Mais uma pergunta enviada pelo aplicativo Curitiba Oficial, dessa vez do torcedor Rafael Thiago Ribeiro Alves. O Curitiba mostrou muita maturidade desde o início da Série B. Vemos hoje os próprios jogadores se cobrando dentro de campo coisas que não víamos no começo do ano. Qual foi o fator chave essencial para essa mudança acontecer? Obrigada. Eu acho que nesse aspecto me gosto sempre de falar sobre o fundamental que tem o futebol, que são os jogadores. É uma convicção única sobre deseo, compromisso e, por suposto, ganas de devolver a Curitiba o lugar que se merece. Eu acho que essa é um pouco a clave. Há um compromisso importante de cada um dos componentes do plantel, de todas as áreas de trabalho, dos chefes de cada área, da diretoria. É a torcida, inclusive, que tira, como dizemos, a boa onda de buscar sempre o melhor, de procurar, não somente melhorar, mas que o companheiro também melhorar. Então, de aí um pouco parte desse aspecto que para nós é muito importante. Porque sem isso, de repente, não somos o mesmo. Então, esse aspecto nunca deve faltar em cada jogo. Muito bom. Vamos lá.